Música Tá fazendo a parte dela Se Em Tutóia, no Maranhão, no Mundo Não tem Arraial, não tem Festa Junina Charlie do Arromba Do Arrocha Traz pra cá pra nossa live Agora Mucunã Vamos embora, minha orquestra Segura Pode balançar, bora, Charlie Balançar, Charlie Ação, Mucunã Música Quem é que nunca vem Com o favor do meu mará É de se apaixonar Vem achar pra você ver Chega na calabra Quando começo a pensar Tentar imaginar Vou resolver pra você ver Dá um aperto bem no peito Do sujeito quando ainda passa Ninguém disfarça com o orquestra de situação do teu coração É uma mistura de sábado e madrugada de povo balançar Pode chegar todo ano tem festas do meu maranhão Dá um aperto bem no peito do sujeito quando ainda passa Ninguém disfarça com o teu coração do teu coração É uma mistura de sábado e madrugada de povo balançar Pode chegar todo ano tem festas do meu maranhão Todo ano tem festas do meu maranhão Quem é que nunca viu É uma mistura de sábado e madrugada de povo balançar Pode chegar todo ano tem festas do meu maranhão Dá um aperto bem no peito do sujeito quando ainda passa E quem disfarça com o orquestra de situação do meu coração É uma mistura de sábado e madrugada de povo balançar Pode chegar todo ano tem festas do meu maranhão Afasta o sofá da sala aí, ó! E só queixa a donação! Pegada, buco, não!